Os novos carros chegam para reforçar o policiamento. Adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública, os veículos devem auxiliar no patrulhamento ostensivo e no cumprimento de diligências. O Corpo de Bombeiros, Ouvidoria Geral do Estado e a Secretaria de Segurança também receberam parte da frota. É um passo muito, muito importante para todo o povo do Piauí. Aqui, com o Fundo Estadual, com a participação do Fundo Nacional de Segurança Pública, com o governo federal, portanto, o Ministério da Justiça, com a emenda do parlamentar, que no caso do deputado Fábio Abreu, nós temos aqui, a partir de um plano feito pela área da segurança do Estado, o atendimento a quatro áreas importantes. Essa área técnica, tanto em relação a equipar melhor o IML, a área técnica, de perícia técnica, também relacionada à polícia civil. Aqui também, melhorar as operações, tanto na área militar, voltada para crimes violentos, e também na área civil, e também a preocupação com os servidores, ou seja, a área psicológica que atende ao setor da segurança, e ainda também a ouvidoria que faz essa relação com a população. Recebemos seis viaturas para a polícia civil, mais um carro de transporte de cadáver para o IML. Então, esses veículos vão ajudar muito, principalmente as delegacias regionais do interior do Estado, e também aqui na capital, uma vez que são viaturas, inclusive, adaptadas para transporte de presos, e que servirão também para outras diligências. Viaturas novas, adquiridas através de recursos do SUSP. Então, quero agradecer aqui à Secretaria de Segurança, ao Governo do Estado. Além dos veículos, também foram entregues máscaras, óculos de proteção e álcool gel. Equipamentos de proteção individual doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ainda de acordo com o cronograma anunciado pelo governador Wellington Dias, na cerimônia oficial de entrega, mais 16 veículos devem chegar à capital. Além disso, há previsão de chegada de mais 69 carros para as cidades do interior do Estado, até o fim do ano. Um investimento importante em equipamentos, além de viaturas, outros equipamentos. Ainda eu destaco que temos uma perspectiva de, agora em setembro, ter uma nova leva, com mais 69 veículos, e com uma equipe que nós temos muito preparada, bem equipadas, com certeza, melhor resultado para a segurança no Piauí. Inicialmente, será atendida aqui a capital, por parte da PM, mas há uma segunda fase, também 16 veaturas serão destinadas ao interior do Estado para atender as regionais, os batalhões regionais. E depois gerar um outro remesso de veaturas, que são 69 que chegarão. Nós vamos, então, atender, basicamente, todos os batalhões da capital e do interior também. Mas agora, essa fase, nós vamos atender aqui a capital e orientando o emprego do policiamento naquelas áreas, naquela mancha vermelha, onde realmente o crime está mais intenso. Então, queremos aqui sentar daqui a pouco com os comandantes para definir o emprego dessas viaturas. Mas é um reforço, um reforço realmente considerável, principalmente de pandemia, onde todo mundo precisa de mais segurança e mais, realmente, amparo por parte do Estado. A polícia chega, precisa ter que dar este amparo. Então, chegando um momento bom e vamos agora, realmente, utilizar, utilizar bem para atender a população.